Vamos conhecer agora a linda história de Maria Sima e as almas do purgatório. Maria Agatha Sima nasceu na Áustria, na pequena aldeia de Sontag, em 5 de fevereiro de 1915. Seus pais, José Antônio Sima e Aloísa Rindere, tiveram oito filhos, e devido à pobreza da família, os filhos ainda jovens foram trabalhar. Os rapazes como operários e as moças como babás. Maria Sima revelou-se muito piedosa. Assim que concluiu o primário, foi tentar ser religiosa. Mas foi rejeitada por três comunidades diferentes, devido à sua fraca constituição física. Assistiu o pai e, após a sua morte em 1947, vive só na casa paterna. Para sobreviver, ocupa-se com jardinagem. Vive na pobreza, ajudada por pessoas caridosas. Suas três passagens por conventos a formaram e fizeram progredir espiritualmente, preparando-a para o apostolado em favor das almas do purgatório. Sua vida espiritual caracteriza-se pelo amor filial à Santíssima Virgem e pelo desejo ardente de socorrer as almas do purgatório. Consagrou sua virgindade à Nossa Senhora e fez a ela a consagração à maneira da ensinada por São Luís Maria Grignon de Monfort, em favor, sobretudo, dos defuntos. Também se ofereceu a Deus pelo voto de alma vítima, vítima de amor e expiação. Maria Sima encontrou assim a vocação que Deus lhe designara, ajudar as almas do purgatório com a oração, o sofrimento, o expiatório e o apostolado. Primeira aparição das almas Em 1940, aos 25 anos de idade, Maria Sima teve a primeira aparição das almas do purgatório. As almas vieram algumas vezes pedir-lhe orações. Maria Sima diz Percebi que alguém ia e vinha pelo meu quarto e acordei. Olhei para verificar quem era. Nunca fui medrosa. Vi um estranho que se movia lentamente. Perguntei-lhe em tom agressivo Como entrou aqui? Perdeu alguma coisa? Fez como se nada ouvisse e continuou andando. Que está fazendo? Inquiri. Nenhuma resposta. Levantei-me e tentei agarrá-lo. Só peguei o ar. Não havia mais ninguém. Voltei para a cama e vi-o novamente andando no quarto. Pensei. Pensei. Estou vendo este homem. Por que não posso apanhá-lo? Levantei-me outra vez e fui lentamente ao seu encontro. Quis pará-lo. E mais uma vez peguei o vazio. Não havia mais nada. Bastante intranquila voltei para o leito. Eram quatro horas da manhã. Ele não voltou mais e eu não consegui dormir. Após a missa procurei meu diretor espiritual e contei-lhe tudo. Se acontecer novamente algo parecido, me explicou. Não pergunte quem é, mas o que deseja. Na noite seguinte, voltou. Era a mesma pessoa da noite anterior. Perguntei. Que quer de mim? Respondeu. Mande celebrar três missas por mim e serei libertado. Imaginei então tratar-se de uma alma do purgatório. Contei ao meu confessor que confirmou. De 1940 a 1953, a cada ano, vinham apenas duas ou três almas. Geralmente em novembro. As almas que estão envoltas no terrível fogo do purgatório causam uma impressão assustadora. Mas, quanto mais purificadas por seus sofrimentos, mais se tornam luminosas e afáveis. Com frequência dizem como pecaram e como escaparam do inferno, graças à divina misericórdia. Às vezes acrescentam ensinamentos e exortações. Outras ainda se fazem presentes para pedir que reze e sofra em seu favor. Como aparecem as almas do purgatório? As almas do purgatório se mostram de várias formas e modos. Algumas batem a porta. Outras surgem de súbito. Umas se manifestam em aparência humana, claramente visíveis, como em sua vida mortal. Vestidas comumente. Outras se apresentam de modo evanescente. Nos treze primeiros anos, vinham apenas duas ou três almas, geralmente em novembro. Em 1954, vinham almas todas as noites e durante o dia também. Passado esse ano, as almas passaram a vir duas ou três vezes por semana. Às vezes, passava uma semana inteira sem vir nenhuma. Geralmente aparecem na primeira sexta-feira do mês, na festa da Santíssima Virgem, na quaresma, no mês de novembro e no advento. É importante destacar que as visitas das almas do purgatório duraram mais de 50 anos. Como ajudar as almas do purgatório? Em primeiro lugar, com o sacrifício da missa, que nada pode substituir. Segundo, com sofrimentos expiatórios, físicos ou morais, oferecidos pelas almas. Terceiro, depois da Santa Missa, o terço é o meio mais eficaz para ajudar as almas do purgatório. Dá-lhes grande alívio. Cada dia, por meio do terço, são libertadas numerosas almas que, caso contrário, deveriam sofrer longamente. Quarto, também a Via Sacra pode proporcionar-lhes especial alívio. Quinto, as indulgências são de um imenso valor, dizem as almas. Elas são uma apropriação das satisfações oferecidas por Cristo a Deus Pai. Quem em vida lucrar muitas indulgências em favor dos falecidos, na última hora, poderá mais do que os outros ganhar a indulgência plenária, concedida a todo cristão no momento da morte. E é uma crueldade não usufruir destes tesouros da igreja em favor das almas dos falecidos. Sexto, as esmolas e boas obras, sobretudo as ofertas em favor das missões, contribuem para as almas do purgatório. Sétimo, acender velas ajuda as almas. Esta tensão de amor dá-lhes um auxílio moral, também porque as velas bentas iluminam as trevas em que se encontram. Um menino de 11 anos, da cidade de Kaiser, pediu orações a Maria Sima. Estava no purgatório porque, no dia de finados, apagou as velas que ardiam sobre os túmulos e por ter roubado a cera por brincadeira. As velas bentas têm muito valor para as almas. No dia da apresentação, 2 de fevereiro, Sima teve de acender duas velas por uma alma, enquanto suportava por ela grandes sofrimentos expiatórios. Oitavo, jogar água benta mitiga as penas dos falecidos. Um dia, Maria Sima jogou água benta pelas almas. Uma voz lhe disse, Mais ainda, é importante salientar que nem todos os meios ajudam as almas da mesma forma. Se em vida alguém deu pouca importância à missa, pouco aproveitará dela quando estiver no purgatório. Se alguém errou propositadamente em vida, recebe pouca ajuda. Os que pecaram por difamação devem espiar duramente seu pecado. Mas quem teve bom coração em vida, recebe bastante auxílio. Maria Sima responde a pergunta se é preciso acender velas ou lamparinas pelas almas. Sim, muito mais do que você imagina. Especialmente se as velas e as lamparinas forem abençoadas. E tem o mesmo efeito, seja a vela ou esta lamparina, acesa em casa ou no cemitério, tem o mesmo efeito. As almas do purgatório precisam de água benta? Muito mais do que acreditamos. E ainda mais se nós também ousarmos na vida e tivermos fé no efeito da água benta. E não importa a quantidade de água que despejamos, então é inútil. Não há necessidade de dar uma mão cheia, nem de um copo cheio de água benta ou apenas umas gotas. O importante, porém, é que isso aconteça com frequência. Maria Sima diz que as almas do purgatório nada podem fazer por si mesmas, mas que elas têm condições de ajudar-nos muito, isto é, se lhe pedirmos. O que sofrem as almas do purgatório? Sofrem de mil maneiras. Há tantos tipos de purgatório, quantas são as almas. Cada uma sente saudade de Deus e esta é a dor mais lancinante. Além disso, elas devem sofrer naquilo em que pecaram na terra. O pior é, claro, a infidelidade, ou seja, mais do que a infidelidade é não ter fé. Então os pecados contra o amor, inimizades, em suma, tudo o que é contra o amor. As inimizades também, como já foi mencionado, são severamente punidas. O purgatório encontra-se em vários lugares. As almas nunca estão fora do purgatório, e sim com o purgatório. Maria Sima viu o purgatório de várias maneiras. Há ali uma multidão de almas, é um contínuo vai e vem. Viu certo dia um número de almas na totalidade desconhecidas para ela. As que pecaram contra a fé, tinham sobre o coração uma chama escura. As que pecaram contra a pureza, uma chama vermelha. Depois, viu as almas em grupos. Padres, religiosos, religiosas, viu católicos, protestantes e pagãos. Os católicos sofriam mais que os protestantes. Os pagãos, ao contrário, têm um purgatório mais suave. E como recebem menos socorros, sua pena dura mais. Os católicos, favorecidos com socorros, são libertados mais rapidamente. Viu também muitos religiosos e religiosas que ali estavam por causa de sua tibieza na fé e sua falta de caridade. Crianças de apenas seis anos podem ser levadas a sofrer por longo tempo no purgatório. Foi revelado a Maria Sima a maravilhosa harmonia que existe entre o amor e a justiça divina. Cada alma é ponida de acordo com a natureza de suas culpas e o grau de apego ao pecado cometido. A intensidade dos sofrimentos não é a mesma para todas. Algumas têm que sofrer como se sofre na terra quando se vive uma vida dura e devem esperar para contemplar Deus. Um dia de purgatório rigoroso é mais terrível que dez anos de purgatório leve. A duração das penas varia muito. O padre de Colônia ficou no purgatório desde 555 até a festa da ascensão de 1954. E se não fosse libertado pelos sofrimentos aceitos por Maria Sima, continuaria ali por longo tempo. Há também almas que têm de padecer terrivelmente até o juízo final. Outras têm apenas meia hora de sofrimento, ou até menos. Apenas atravessam o purgatório, por assim dizer. O demônio pode torturar as almas do purgatório, sobretudo as que foram causa de perdição eterna de outras. As almas do purgatório sofrem com paciência admirável e louvam a misericórdia divina, graças a qual escaparam ao inferno. Sabem que merecem sofrer e deplorar suas culpas. Suplicam a Maria, Mãe da Misericórdia. Sima viu ainda muitas almas que aguardavam o socorro da Mãe de Deus. Quem pensa em vida que o purgatório seja pouca coisa e aproveita para pecar, sofrerá duramente. Há crianças no purgatório? Sim, também crianças que ainda não frequentam a escola podem cair no purgatório. A partir do momento em que têm consciência de que algo não é bom, e mesmo assim o fazem, incorrem em culpa. Naturalmente, para elas, essa purificação não é longa, nem dolorosa, porque lhes falta o pleno discernimento. Todavia, não se diga que uma criança nada entende. Entende mais do que pensamos. Tem consciência mais delicada que o adulto. Assim que uma criança entende o que é bom e o que é mal, e faz o mal, ela está potencialmente fadada ao purgatório. Como recebo as respostas? Só nos primeiros sábados do mês, ou nas festas de Nossa Senhora, é que eu posso perguntar se determinada alma ainda está no purgatório ou não. Maria diz que, quando uma alma lhe aparece, e após ter dito o que precisa para ser libertada, ela ainda permanece ali na sua frente? Então, Maria entende que pode lhe fazer perguntas. Mas a resposta não me é dada pela alma a quem fiz a pergunta. Por que esta alma será libertada quando se realizar o que ela me pediu? É outra alma que me responde, e também após expor seus desejos. Maria tem tudo anotado em um caderno, e assim posso verificar no meu caderno quem me indicou tal nome e comunicar à pessoa interessada. Pode acontecer que passem dois ou três meses, até anos, antes de ter uma resposta. Ocorre como Deus permite. Perdoar os falecidos, um camponês veio a mim para se queixar. Estou construindo uma estrebaria. Toda vez que a parede chega a certa altura, cai. Verificamos tudo. Não há defeitos. Deve ser alguma coisa de sobrenatural. O que se pode fazer? Perguntei-lhe, há por acaso um falecido que tinha alguma coisa contra você, ou que alimentava sentimentos hostis a seu respeito? Respondeu sim, e pensava mesmo que só podia ser ele, que embora enterrado, não queria me deixar tranquilo. Eu disse-lhe, peço apenas que o perdoe, nada mais. O que? Perdoar a quem me aprontou tantas? Quando vivo? Perdoar para que possa entrar no céu? Não, ele deve espiar. Tive de acalmá-lo. Não irá logo ao céu. Deverá espiar esse erro, mas suportará mais facilmente sua pena. Não deixará você em paz, até que o perdoe de coração. Ele não queria saber de nada. Perguntei-lhe então, por que diz no Pai Nosso, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Você diz a Deus, não me perdoe, porque também eu não perdoa o meu próximo. Só agora entendo claramente, confessou ele. Consegui que arranjasse forças para dizer, sim, em nome de Deus, quero perdoar para que Deus me perdoe. Temos que perdoar todas as pessoas? Sim, e especialmente nossos mortos. Eles não nos deixarão em paz, até que recebam nosso perdão. Morto numa avalanche Era 1954. Houve uma catástrofe devido a uma avalanche. Um rapaz de 20 anos morava num local fora de perigo. Durante a noite, ouviu pedido de socorro. Levantou-se e apressou-se para levar auxílio. A mãe tentou dissuadí-lo. Os outros também têm de ajudar. Não só você. Há muito perigo durante as avalanches. O rapaz não desistiu. Dirigiu-se para o local de onde saía o grito de socorro. Mas foi envolvido por uma avalanche e morreu. Na segunda noite, em seguida à morte, veio pedir-me três missas na sua intenção. Os familiares ficaram maravilhados que pudesse ficar livre tão rápido, uma vez que era pouco fervoroso na religião. O jovem, porém, me disse que Deus fora misericordioso com ele, por causa do seu gesto em favor do próximo. Ele não teria morrido de modo tão belo se vivesse mais. Não devemos jamais desanimar quando acontecerem tais incidentes. Nada sabemos da sua utilidade. Nestes casos, as pessoas dizem que era um bom rapaz ou boa moça. Conheci ótimos rapazes e moças que depois se desviaram do bom caminho. Só Deus sabe o que eles poderiam ser. Na eternidade é que conheceremos a bondade de Deus a nosso respeito. A Virgem Maria e as Almas do Purgatório Para as Almas do Purgatório, Maria é a Mãe da Misericórdia. Quando seu nome ecoa no Purgatório, perpassa por todas grande alegria. Uma alma revelou que Maria pedira a Jesus para libertar todas as almas que se encontravam no Purgatório por ocasião da sua morte e assunção, e que Jesus atendera ao pedido de sua Mãe. Naquele dia, as almas acompanharam Maria ao céu, porque ela fora coroada Mãe de Misericórdia e Mãe da Divina Graça. No Purgatório, Maria distribui as graças segundo a vontade divina, e passa com frequência por ali. Isso foi o que Maria Sima viu. As Almas do Purgatório e os Agonizantes Na noite da festa de todos os santos, uma alma lhe disse Hoje, dia de todos os santos, morrerão duas pessoas em Voralberg. Elas correm sério perigo de condenação. Não se salvarão se não se rezar insistentemente por elas. Sima rezou e foi auxiliada por outras pessoas. Na noite seguinte, uma alma veio comunicar-lhe que as duas tinham evitado o inferno e estavam no Purgatório. Um dos dois doentes receberam os santos sacramentos. O outro os recusara. Segundo o que dizem as almas do Purgatório, muitos vão para o inferno porque pouco se reza por eles. Inúmeras almas poderiam ser salvas se, pela manhã e a noite, se rezasse esta oração indulgenciada e três Avemarias pelos que vão morrer naquele dia. Ó misericordiosíssimo Jesus, que ardeis de tão grande amor pelas almas, eu vos suplico, pela agonia do vosso sacratíssimo coração e pelas dores de vossa Mãe Imaculada, purificai no vosso preciosíssimo sangue todos os pecadores da terra que estão em agonia e que no dia de hoje hão de morrer. Coração agonizante de Jesus tem de piedade dos moribundos. Maria Sima viu numerosas almas na balança entre o Purgatório e o Inferno. Uma centenária na estrada Um dia de 1954, por volta das duas e meia da tarde, viajando para Maru, encontrei no bosque uma senhora tão encarquilhada que parecia ter cem anos. Deus, saudei-a amavelmente. Por que faz isto? Indagou. Ninguém mais me saúda. Procurei consolá-la. A senhora merece ser cumprimentada como qualquer outra pessoa. Então a senhora começou a queixar-se. Ninguém mais me dá demonstração de simpatia. Ninguém me dá de comer. E devo dormir na rua. Não era possível, pensei. Deve estar fora de si. Tentei mostrar-lhe que aquilo não era verdade. Claro que é, respondeu. Concluí então que, sendo rabugenta devido à idade, ninguém quisesse ficar com ela por longo tempo. E convidei-a a jantar e dormir na minha casa. Mas não posso pagar. Procurei encorajá-la. Não importa, aceite o que lhe ofereço. Não tenho uma casa bonita, mas será melhor que dormir na rua. Então me agradeceu. Deus lhe pague. Agora estou livre. E desapareceu. Até então não percebera que era uma alma do purgatório. Por certo, durante a vida terrena, rejeitou alguém a quem deveria ter ajudado. E após a morte, devia esperar que alguma pessoa lhe oferecesse livremente o que ela negara a outro. Em 1954, um homem veio para saber de dois falecidos, seus parentes. Estou ansioso para saber o que terá a me dizer, rematou. Não falou mais nada. Só queria isto. Era o ano mariano. A resposta veio logo. Um mês depois, pude comunicar-lhe. A senhora S está livre. E o senhor H continua no fundo do purgatório. Meneou a cabeça. Não é possível. A senhora S morreu no hospital por causa de um aborto. E já estaria livre? Enquanto o senhor H, que era sempre o primeiro a chegar e o último a sair da igreja, continuaria no purgatório? Então Maria Sima lhe disse. É o ano mariano. Eu recebo tantas respostas que talvez me atrapalhei na hora de anotar. Vou perguntar de novo. Então Maria repetiu a pergunta. E foi lhe respondido. Você anotou corretamente. Maria informou ao homem que não queria acreditar. Ele era do mesmo povoado que a senhora S e o senhor H. E metade do lugarejo estava agitada por causa das respostas. Mas Maria nada podia mudar. Aconteceu que chegou ao lugar uma mulher que conhecera muito bem a senhora S e o senhor H. Tinha uma opinião contrária. Ela disse. Estão indignados com as suas respostas. Mas eu estou convicta do que diz a respeito desses dois casos. Eu vim exatamente por isso. Conheci a senhora S como se fosse minha irmã. Era fraca moralmente. É verdade. Mas sofreu muito. Esse defeito nela devia-se em grande parte a taras hereditárias. Morreu devido a um aborto. É certo. Mas o padre que assistiu no último momento admitiu. Gostaria de morrer com os sentimentos de arrependimento desta mulher. Ela morreu cristamente e foi sepultada religiosamente. O senhor H era o primeiro a chegar à igreja e o último a sair, mas criticava todo mundo. O que mais me indignou foi que durante o funeral da senhora S, ninguém estava mais inquieto que ele e não deixou de criticar. Esta carniça não deveria ser sepultada no cemitério. Agradecida, Maria diz à mulher, agora tudo está claro para mim. Deus não quer que julguemos os outros. O senhor H condenou esta mulher. Contudo, Deus teve piedade dele, pois o salvou. É muito perigoso condenar alguém. Não devemos pronunciar sentenças contra ninguém. Suponhamos que 20 pessoas cometam a mesma falta exteriormente. A culpa pode ser diferente para cada uma delas. Há vários fatores a serem levados em conta ao julgar. A educação, as taras hereditárias, o estado de saúde, o comportamento, o ambiente. Portanto, nunca devemos julgar. Acidente em Viena Uma alma contou-me, por não ter obedecido as leis de trânsito, morri repentinamente em Viena, enquanto andava de moto. Perguntei-lhe, você estava preparada para entrar na eternidade? Não estava. Mas a todos os que não pecam com insolência e presunção, Deus dá dois ou três minutos para se arrependerem. Só quem recusa é condenado. E continuou com seu comentário interessante e instrutivo. Quando morre alguém num acidente, as pessoas dizem que era sua hora. Não é verdade. Isso vale somente quando a pessoa morre sem ser culpada pelo acontecido. Mas, de acordo com os desígnios de Deus, eu poderia viver ainda 30 anos. Aí, então, teria passado todo o tempo da minha vida. Portanto, o homem não tem o direito de expor sua vida a um perigo de morte, salvo em caso de necessidade. Pessoas de outras crenças vão também para o purgatório? Sim, até mesmo os que não creem na sua existência. Existem também pessoas no purgatório que confessam outra religião? Várias pessoas vieram a mim e me disseram, mas aqui eu acredito que eles nos ensinaram mal então. Por que eles nos ensinaram que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja que nos salva? E em vez disso me parece que é. Não é verdade? E eu respondi, sim, eles me ensinaram assim também. Fato errado é que nunca foi deixado claro e bem explicado como o fato ocorre. Se esta pessoa que vive outro credo, mas está convicta de que para ela é a verdadeira religião e com consciência, e que está convicta e vive estas normas, esta religião, segundo sua consciência, porque todo mundo tem uma consciência. Então, esta pessoa certamente viverá como nós, que temos a verdadeira fé, vivemos. Porque neste caso, se ele morrer, terá o batismo de desejo, e portanto ele pode se salvar como um de nós. Satanás e Mascara Certa alma veio me ordenar. Não se entretenha com a próxima alma que vier. Meu diretor espiritual me dissera para dar atenção a todas as almas que se apresentarem. Então perguntei, Por que não devo? Porque ela precisa sofrer o que não pode sofrer por ela. Neste caso, Deus não a deixará vir, respondi. Fui tratada asperamente. Deus te provará, quer obedeças ou não. Quando estou incerta e não entendo bem as coisas, invoco o Espírito Santo, que nunca me abandona. De repente, veio-me a ideia que poderia ser o demônio. A minha decisão foi imediata. Ordenei-lhe, se és o inimigo, ordeno-te em nome de Jesus, retira-te. Deu um grito e desapareceu. Vi então que era o inimigo, sob a aparência de uma alma do purgatório. Dessa vez, o demônio disfarçou-se de padre. No dia em que temos missa para os mortos, às nove horas, a Santa Comunhão é distribuída às sete horas. Num desses dias, fui à igreja às seis e quarenta e cinco. Como de costume, há sempre duas ou três pessoas. Neste, eu estava só. De súbito, chega nosso pároco, todo agitado. Na pressa, não faz nem sequer a genuflexão. Dirige-se diretamente a mim e diz energicamente. Hoje você não pode comungar. E se retira, célere, sem dobrar os joelhos diante do Santíssimo. Não entendi. Comecei a rezar o rosário. Pouco antes das sete, meu diretor espiritual entrou tranquilamente na igreja. Pensei, irá logo embora, já que não posso comungar e não há mais ninguém. Mas, ao contrário, se dirigiu à sacristia. Olhei para os lados se havia alguém. Ninguém. Fui, então, à sacristia e perguntei, por que não posso comungar hoje? E quem lhe disse? O senhor. Ele quis saber quem me disser aquilo. Contei-lhe tudo. Tranquilizou-me. Deixe isso para lá. Eu não tinha entrado na igreja. Era o inimigo. Receba a comunhão. Suicídio. O que acontece com os suicidas? Muitas almas suicidas vieram até a mim, e de todas, nenhuma foi condenada. Mas, a partir disso, não posso agora concluir que nenhum suicídio é salvo. Isso não pode ser dito. Através das almas, vim a saber que, muitas vezes, muito frequentemente, a culpa do suicídio remonta às responsabilidades daqueles que o empurraram para fazer, para cometer este ato. Portanto, neste caso, a responsabilidade recai sobre aqueles que o levaram ao suicídio. Pode ser que ele tenha sido caluniado, ou quem sabe o que fizeram com ele, para que ele não entendesse mais o que estava fazendo. Portanto, neste caso, certamente a responsabilidade recai sobre os outros. Ou, é um caso patológico que tem dentro de si, essa tendência. Uma pessoa normal e saudável, que é bem tratada, geralmente não pratica tal ato. Construção de uma capela Uma alma do purgatório me declarou que a Virgem Santa deseja a construção de uma capela em Sontag e designou exatamente o lugar onde, em tempos passados, havia um pequeno oratório a ela consagrado. Esse oratório desaparecera com a abertura de uma estrada. Prometeu-se reedificá-lo, mas, como sempre acontece, a promessa caiu no esquecimento. Fazia-se necessária uma capela grande, a fim de que a Santa Missa pudesse ser celebrada. Informei o meu diretor espiritual. Ele tomou isto a sério, ao saber que naquele ponto existira um oratório, coisa que ignorava. Só as pessoas de mais idade ainda se lembravam. A construção da capela devia ser garantida com as ofertas. Na administração municipal, surgiu dificuldade. As pessoas não entendiam por que a capela teria de ser edificada onde havia apenas duas casas e não onde havia mais. Por indicação do meu diretor espiritual, perguntei a uma alma se a capela não poderia ser erguida nos arredores de Turch, onde havia mais habitantes. E a resposta foi, se os habitantes de Turch querem uma capela, que a construam. Essa capela não pode ser paga com as ofertas dos outros. A capela foi assim construída no lugar designado. E isso, antes de tudo, por iniciativa do meu diretor espiritual, padre Alfonso Mate. Visto que em Voralberg não havia capela em honra de Nossa Senhora dos Pobres de Banô, a Santíssima Virgem pediu uma imagem de Banô ali. O reitor de Banô trouxe pessoalmente a Sontag, uma estátua que for abençoada naquele santuário. Quando terminaram de construir a capela, a Mãe de Deus, por meio de uma alma, manifestou o desejo que aí fosse colocado um quadro que a representasse como Mãe de Misericórdia das Almas do Purgatório. Mas era preciso que fosse um quadro de beleza natural, não uma pintura de arte moderna. Pedi à Mãe de Deus que me indicasse um pintor. Pouco depois chegou um padre polonês, Stanislaw S., jesuíta, a quem expressei meu desejo. Soube que ele conhecia em Cracóvia um excelente artista, o professor Adolfo Ayla, que tinha condições de pintar um bom quadro. Padre Stanislaw, que residia em Hamburgo, encarregou-se de tudo, a inclusa parte financeira e o transporte do quadro da Polônia para Sontag. E tudo aconteceu sem nenhum incidente. Em maio de 1959, a capela foi abençoada. A partir de então, é local de peregrinações e um recordar das almas do purgatório. Sua localização é privilegiada. Está acima da última aldeia de Grosé, o Alcertal, de onde se avista um vale nos prados alpinos, cheio de perfumes de flores e cantos de cigarras. Quem quiser retirar-se para orar e ficar em silêncio, em plena natureza, próximo a Deus, aí encontra uma pequena cela, onde pode sentir-se muito bem escondido. Comunhão A alma de um padre me pediu orações, porque devia padecer muito ainda. Sem nada mais dizer, desapareceu. Outra alma me explicou. Ele deve sofrer muito, por ter seguido o costume de dar a comunhão nas mãos dos fiéis, e mandado retirar os bancos que serviam para a comunhão de joelhos. Poderíamos ajudá-lo pondo os bancos de volta e exortando os que foram acostumados a receber a comunhão nas mãos a não mais fazê-lo. Falei com o decano do lugar, que se mostrou compreensivo. Disse, não fui eu a instituir o uso da comunhão na mão. Quanto aos bancos, posso tentar fazer, conforme disse, mas devo deixar a decisão aos padres locais. Por vezes, vem almas de padres lamentando-se que sofrem muito por terem retirado os bancos da igreja, forçando o povo a receber a comunhão em pé. Disto se deduz que alguma coisa não está correta. É verdade que o Papa permitiu receber a comunhão também em pé, porém, quem deseja ajoelhar-se deve ter a possibilidade de fazê-lo. Assim deseja o Papa, e o mesmo se espera de todo padre. Se um padre ou um bispo soubesse qual sua responsabilidade ao introduzir o uso da comunhão na mão, não o faria e não o permitiria. Agora devo falar de um assunto muito atual. É verdade que os tempos mudaram. Vivemos num mundo moderno. Mas os mandamentos de Deus não podem ser modernizados. Eles fazem parte do ensino religioso. Aqui, a própria Maria Acima fala com mais detalhes sobre este assunto tão importante. Quatro vezes um sacerdote do purgatório veio até mim e me disse, tenho que sofrer tanto, porque mandei tirar a balaústra e obriguei as pessoas a receberem a Sagrada Comunhão em pé. E disso podemos deduzir que algo não está certo. O Papa, por outro lado, permitiu que fosse possível receber a Sagrada Comunhão mesmo em pé, especialmente onde não se pode ajoelhar bem ou onde não se pode ajoelhar. Mas quem deseja receber a Sagrada Comunhão de joelhos, deve ter a possibilidade de fazê-lo. Mesmo que fosse apenas um pequeno pedaço de balaústra ou genuflexório. E isso podemos pedir a qualquer sacerdote, porque esta é também a vontade do Santo Padre. E então, podemos considerar a comunhão na mão? Tirem as mãos da Sagrada Comunhão. Um padre falecido veio até mim e disse, tenho que sofrer muito, porque insisti que as pessoas comungassem na mão. Se um padre ou bispo soubesse que responsabilidade ele assume ao apresentar ou insistir que as pessoas tomem a comunhão nas mãos, iria parar imediatamente. E então me perguntam, por que então o Conselho permitiu isso? Nenhum concílio, nenhum Papa jamais permitiu e introduziu a comunhão na mão, na igreja. Quem o introduziu foram os cardeais maçons. Padres e bispos estão tão cegos a esse respeito, que nem mesmo entendem o que estão fazendo. Um leigo, ou seja, alguém como nós, vê isso quase muito melhor. Porque ele ora e se sacrifica para que a igreja volte na direção certa. Foram sempre as pessoas que salvaram a igreja, mesmo nos séculos XIV e XV. Uma alma me disse, os russos já teriam ocupado a Alemanha, se na Alemanha não houvesse tantas pessoas que rezam e se sacrificam nos vários e muitos, muitíssimos santuários espalhados por toda a Alemanha. Durante toda a sua vida, Maria Sima deu palestras sobre as almas do purgatório e não cobrava nada por isto. Ela apenas pedia que se fornecessem hospedagem e alimentação e se recebia alguma oferta que excedia essas despesas, as aplicava em benefício das almas do purgatório. Maria Sima, virgem e mística da Igreja Católica, faleceu em 2004, aos 89 anos de idade. Por que Deus o permite? Muitos se perguntam, é possível que Deus permita aos mortos aparecerem aos vivos? Admitindo que tudo seja possível a sua bondade, por que Deus permite coisas tão extraordinárias? Certamente não é para satisfazer nossa curiosidade. Se, pela misericórdia de Deus, acontecem fatos extraordinários, é porque fazem parte do plano divino da salvação. Este é o ponto de vista que devemos ter para um juízo e para proveito espiritual. Estes fatos são de grande consolação para os falecidos, porque permite que sejam libertados dos sofrimentos e incitam os vivos a rezarem mais pelas almas do purgatório e a se desapegarem do que é terreno. Devemos estar alerta e preocupar-nos mais com a vida eterna, que dura para sempre. Não apeguemos nossos corações ao que é temporal. De tudo o que passa, nada levaremos. Propriedades, negócios, belas casas, tudo isso passa, e mais rápido do que imaginamos. Só levaremos as boas obras. É evidente que precisamos dos bens terrenos para viver, mas a questão é não apegar a eles o coração. Eis o problema. Tal é o sentido e o escopo das aparições das almas do purgatório, como de todas as demais revelações particulares. É o único motivo pelo qual Deus permite esses contatos sobrenaturais. Que o bom Deus misericordioso se digne dar-nos sua bênção e a sua graça, para podermos tirar proveito. A alma a quem Deus quer conceder uma graça particular tem tal graça desde o nascimento, mas não é raro que seja concedida mais tarde. Os caminhos do Senhor são admiráveis e insondáveis. Um pecador pode tornar-se um grande santo, como prova Santo Agostinho. Saulo se tornou São Paulo, de repente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.